Você tem um passo 1, que é abrir o arquivo que contém a parte inicial da solicitação. Então você tem uma instrução específica para abrir o arquivo. Isso aqui, o que você vai fazer? Você vai abrir para leitura. Aí você coloca arquivo é igual a open e aí você coloca o endereço do arquivo. Perceba que como eu estou na mesma pasta onde o arquivo está, eu não preciso colocar mais nada, eu só preciso colocar ponto, barra, tá? E depois você coloca o nome do arquivo, porque eu estou na mesma pasta onde o arquivo está. Caso você estivesse em uma pasta diferente, ou então se esse arquivo estivesse dentro de uma pasta, você teria que referenciar. E aqui você coloca o objetivo que você quer com esse arquivo. No caso, eu quero ler. Então eu coloco o r de read, tá? Perceba que em seguida eu tenho uma instrução onde eu vou armazenar dentro da variável conteúdo todo o conteúdo desse arquivo. E é interessante que para ler eu não preciso fechar o arquivo. Agora, para depois que eu escrevo, é importante você fechar o arquivo. Depois, se você estiver editando, não é? Então aqui, ó, arquivo read lines, tá? Então arquivo read lines. Esse arquivo aqui, ele vai ler todas as linhas dos arquivos. E eu quero ler a parte inicial da solicitação. Então veja que legal. Eu leio a parte inicial da solicitação. Aí eu vou no outro arquivo. E eu pego e escrevo. Aí eu abro esse outro arquivo como escrita. Aí write. E eu coloco o que eu li do arquivo parte 1. Veja que legal. E aí depois eu fecho esse arquivo. E aí depois eu fecho esse arquivo. E aí E aí E aí